É o amor... Nananananani nananã... É... É, gente... É... Hoje é o dia do namorado... Eu não tenho nenhuma namorada... Ah, mas que bom, gente! Que bom que eu não preciso estar gastando dinheiro com... Presente pra dar pra namorada, gente! Olha só! Que bom mesmo! Agora você que tiver sua namorada aí... Respeite ela, tá? Respeite ela... E dê um presente bom pra ela... Tá? Que ela vai te... Agradecer... Por um presente que você dá pra ela... Tá? É... Eu vou falar pra você... Eu... Tô aqui, ó... Sem nenhuma namorada... Mas eu tô... Vou dar um endereço aí, ó... Você está vendo aí? Ó... O número do meu telefone, ó... 9931... Aí, ó... Eu tô sem nenhuma... Tá aí, ó... Pega aí, tá? Aí, fala aqui, ó... Porque eu quero... Falar pra vocês... Eu quero cantar agora... Uma... Aí, pra vocês... Uma moda pra vocês... É assim, ó... É o amor... Que mexe com a minha cabeça... E me deixa assim... Eu estou aqui... Esperando por você... No meio desse jardim... Gente... Aquela que quiser vir aqui... Pode vir aqui agora... Que eu aceito aqui... Chega aqui, ó... Vem aqui... Meu coração tá aberto... Pra qualquer uma que chegar primeiro... Aquela que chegar primeiro... É dona do meu coração... Pro quê? Aqui com nós não tem... Enrosco nem caroço no pescoço... Eu posso... Eu posso... Eu posso... Eu posso...